Oi galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Aqui quem fala é o cara normal E hoje eu vou trazer pra vocês aqui um negócio bem ventbolt, tá no tempo aí Uma nostalgia bem legal aí, porque eu achei aqui na internet, eu tava vendo algumas coisas ali no YouTube Eu achei o trailer do FIFA 9 Ultimate Team É, pra quem não sabe, né, ou não lembra O FIFA 9 foi o primeiro a ter o Ultimate Team E era o Ultimate Team aí pago, ele era uma DLC que vinha aí Quando tinha o FIFA 9, óbvio que da geração atual lá, né, que era o Play 3 e o Xbox 360 Então foi o primeiro a ter, era uma DLC paga, você tinha que pagar pra comprar o modo Ultimate Team E eu achei que o trailer, eu achei bem legal, a gente podia assistir junto aqui hoje Pra mostrar como que eram as coisas naquela época lá, né, 2009 Já faz o que? Já faz... Ah... 11, não Mais 12 13 anos 13 anos já faz muito tempo Então vamos lá, vamos assistir junto aqui Pra gente ver como é que era o Ultimate Team nessa época Então vamos lá Em 3, 2, 1, vai Olha os pacotinhos como eram Parecia pacotinho de figurinha mesmo, né Olha, ele falou que dá pra você construir, treinar e, né, ser o treinador do seu próprio time, né E pra isso você vai precisar comprar pacotinhos Olha que legal as cartinhas, mano Ronaldinho, olha o Ronaldinho aí, mano Aí, ó, ó o Filipão ali, ó o Filipão ali Aí, tô falando dos contratos, né, tem até hoje Olha só como era feio o menu Aí, aí, tá aí, ó, o Gameplay Aí, você vai ganhar a mesma coisa que hoje, ganha coins, né Bem legal, olha aí Ó, tinha 36 torneios, hein Poxa Ah, e olha só, você tinha ali Legal, você tinha o... Como usar cartinha pra dar um boost nas habilidades no meio do jogo Não durante... Não antes no menu, né Era no meio do jogo que você escolheu o time Bem legal, né Aí, tá mostrando aí o... A Leaderboard ali, né O Fred ali comemorando, tá aí? Legal É isso aí, é isso aí Esse é o trailer, tá aí, ó Ó, mó legal É, mas é isso aí, galera Esse foi o... Esse era o Ultimate Team lá Você pode ver que é bem parecido, né Não mudou quase nada De hoje em dia, né Assim, no quesito da base do jogo, né Ele é basicamente o mesmo É bem legal E foi o modo que prendeu todo mundo, né Começou... Era uma DLC paga, né Igual eu falei, então você tinha que pagar lá um valor Pra você poder jogar ele no seu... No seu coiso É... Nessa época ainda não tinha as cartinhas em forma Não tinha cartinha do time do ano Essas coisas Era só os caras normais mesmo Assim, os caras... Foi sem querer, não era pior Mas tinha só a versão normal dos jogadores mesmo, né Então era bem diferente E era bem difícil de você comprar os jogadores, né, cara Então, pô, bem legal E bem... É... Ver aonde começou aí o Ultimate Team, né, cara Bem divertido a gente ver isso É... E ver que não mudou muito Porque uma coisa que ele fala bastante aqui Nesse trailer é Você vai precisar comprar packs Você vai precisar comprar packs Ele fala bastante isso E não mudou, né Porque até hoje em dia ainda o objetivo do Ultimate Team é esse, né Comprar packs, né Porque agora é com o dinheiro de verdade, né Nessa época ali era com o dinheiro do jogo só Então essa é a diferença, né Mas então... É... Mas é isso aí Esse foi o trailer aí do FIFA 9 Ultimate Team O que você achou? Já tinha visto? Gostou? Não? Comenta aí pra gente conversar aí Deixa o joinha aí também pra me ajudar, beleza? Então é isso aí Vamos ver se eu vejo os outros trailers dos Ultimate Teams mais antigos também Tem vários aí que a gente pode ver junto, beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço, galera Tchau Tchau